Por isso que a gente buscou, nessa falsa liberdade, nessa libertinagem, buscou solução para a vida fora e essa solução não vinha de fora. O Deus de Jesus é o Deus que tem coração, que tem o coração constantemente voltado para nós. É o Deus que nos abraça, é o Deus que nos ama. E é esse Deus que está esperando a mim, a você, a cada um de nós, que já estivemos tantas vezes perdidos no pesadelo da nossa falsa liberdade. O Deus de Jesus é o Deus que se traduz em gestos concretos do abraço, do abraço de Jesus na Samaritana, sem olhar o passado, sem olhar a sua história erronea, do abraço naquela pecadora prostituída, caída, jogada aos seus pés, e ele não faz nenhuma pergunta, nenhum questionamento. É o abraço que lhe dá em Zaqueu, o grande pecador do Evangelho, aquele homem tão pequeno que lutou tanto por uma vida sem limites, mas que recebeu no abraço de Jesus, na ternura do coração de Jesus, um projeto de vida nova. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. É o Deus que nos abraça, é o Deus que nos ama. E nós não precisamos ficar na mediocridade de saber se eu posso, se eu não posso, se eu devo, se eu não devo, porque o Deus que me ama, com um coração terno e eterno, vai me revelando pouco a pouco que eu fui feito para o infinito, que eu fui feito para a felicidade. Venha para esse abraço de Deus. Tchau. Obrigado.